Existe uma lista interminável de idols que já foram massivamente criticados pelo público coreano. E pra ser muito sincero, a grande maioria foi e é criticada até os dias de hoje por motivos completamente ridículos. Desde não conhecer uma comida típica coreana, a se casar e ter um filho, nesse vídeo eu vou falar dos cancelamentos mais idiotas do K-pop. Não se esqueça de se inscrever no canal pra você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Deixar um like e um comentário embaixo. E agora, pro vídeo. Curiosamente, entre os últimos meses de 2023 e o início de 2024, duas integrantes do New Jeans foram massivamente criticadas lá na Ásia por conta de pratos de comida local. A Rani causou uma onda de reações diversas entre os internautas japoneses após mencionar o país como a Terra do Sushi em um tweet. Recentemente, o New Jeans embarcou em uma breve viagem ao Japão acompanhado pela CEO da sua gravadora, Min Rijin. Compartilhando momentos revigorantes da viagem nas suas redes sociais, a conta do Twitter do grupo postou fotos com a legenda Nossa Corta Viagem à Terra do Sushi. E como eram somente fotos da Rani, isso levou muitos a presumir que ela tenha sido a autora do post. Enquanto os fãs se encantaram com as fotos adoráveis, alguns internautas japoneses não receberam bem a escolha de palavras. Vários comentários criticaram o uso do termo, interpretando como algo desrespeitoso ou até ofensivo. Curiosamente, algumas pessoas também mencionaram que termos em gírias coreanas como Sushi Girl são usados de forma pejorativa em relação a mulheres japonesas. No entanto, considerando que a Rani não é falante nativa de coreano, é improvável que ela estivesse ciente disso. Muitos fãs e internautas japoneses também defenderam ela, afirmando que não viram a expressão como controversa, mas sim como algo fofo. Já a outra integrante, Min Ji, foi desproporcionalmente criticada por conta de uma sopa coreana. Kagukitsu é um prato tradicional coreano e comumente consumido com macarrão. É uma comida comum encontrada em literalmente todos os bairros, segundo os coreanos. Durante uma live do New Jeans com um streamer coreano lá no início de 2023, as meninas estavam conversando sobre Kagukitsu e os tipos diferentes de macarrão. Quando a Min Ji, inconscientemente e de forma bem casual, perguntou em inglês o que era Kagukitsu. Posteriormente, ela disse que isso foi apenas um questionamento sobre o sabor do prato e ingrediente, já que, segundo suas próprias palavras, ela sabia o que era o prato. Mas, como uma pessoa com um paladar exigente, ela nunca tinha chegado a experimentar. Esse pequeno trecho, por si só, enfureceu muitos internautas coreanos que acusaram a Min Ji de se fingir de rica e luxuosa, tentando passar uma aura de típica menina que estudou no exterior. Eles alegaram que era impossível uma coreana não conhecer o prato. As críticas saíram tanto de controle que, em 2 de janeiro desse ano, ela respondeu diretamente a esses comentários visualmente um pouco furiosa. O esclarecimento só funcionou para irritar mais ainda as pessoas, que a criticaram pelo seu tom áspero e irritado. Alguns foram além e a criticaram pelo seu uso estranho do inglês quando ela perguntou do que se tratava esse prato. O hate foi tão desproporcional que, alguns dias mais tarde, ela postou um esclarecimento, dessa vez mais ponderado e amistoso, pedindo desculpas. As pessoas que ela possa ter feito se sentirem desconfortáveis pela sua atitude. De maneira muito nojenta, vários fãs imaturos aterrorizaram a Darryun do Twice em seu Instagram simplesmente por ela ter pulado uma música. O incidente começou quando ela estava fazendo uma transmissão ao vivo no Bubble e, durante esse pequeno trecho, a música Lalisa, da Lisa do Blackpink, começou a tocar no seu telefone. A Darryun começou a balançar a cabeça no ritmo da batida e explicou que aquilo, na verdade, era um anúncio do YouTube. Depois de esperar alguns segundos, ela apertou o botão para pular o anúncio. Esse pequeno clipe logo se espalhou e muitos fãs imaturos foram até as suas redes sociais e inundaram com xingamentos, emojis e exigindo que ela pedisse desculpas à Lisa por isso. Inegavelmente, o Ivy e, principalmente, a One Young são um dos tópicos mais populares da quarta geração de grupos femininos de K-pop. Com tanta popularidade, é normal que várias polêmicas acerca da Idol comecem a surgir com o tempo. Cada passo da One Young parece chamar bastante atenção dos internautas coreanos. E uma das polêmicas mais bobas é sobre o fato dela comer exageradamente fofo demais, segundo os coreanos. O vídeo da One Young comendo um morango usando as duas mãos e um programa de variedade rapidamente se tornou viral. Ela disse que comia daquele jeito porque o morango era grande demais. E se, de um lado, algumas pessoas acharam isso extremamente adorável, de outro, algumas pessoas criticaram massivamente ela por tentar agir de maneira fofa demais em frente às câmeras. O que virou até mesmo um motivo de piada no TikTok do país. O que virou até mesmo? O que virou até mesmo? Esse caso se tornou tão desproporcional que muita gente acabou mudando a visão disso com o tempo. Inclusive, eles passaram a criticar outras pessoas que supostamente imitavam esse caso da One Young para zombar dela. Nessa mesma época, o grupo feminino Alice, anteriormente conhecido como Aerys, foi bastante criticado por um vídeo onde as meninas também comiam morangos. Os fãs do Ivy alegaram que nesse clipe em questão, a Yeonji e a Soo-hee estavam claramente zumbando da forma de comer da One Young. E exigiram que a empresa do Alice fizesse as meninas pedirem desculpas diretamente à center do Ivy. No final de 2017, o Jo Hyun do Shine, infelizmente, veio a falecer. A notícia que pegou o mundo do K-pop tantos fãs quanto os próprios idols de surpresa e de forma muito avassaladora. Como ele era um idol muito talentoso e muito querido, várias homenagens foram feitas em seu nome durante 2018. Durante uma delas, a solista IU incluiu palavras sobre o Jo Hyun em seu discurso ao receber um prêmio do Golden Disque Awards daquele ano. O problema nisso tudo começa quando a Yeri do Red Velvet, conhecida por ter sido próxima do Jo Hyun durante o seu tempo de SM, não aguentou a emoção e precisou ser consolada durante esse discurso. Um momento claramente de fragilidade e luto da jovem máquina do Red Velvet foi visto de algum modo como algo muito ruim pelos internautas coreanos. Eles acusaram ela de se fingir de triste para viralizar e ganhar atenção. Isso só foi potencializado por fotos da Yeri no tapete vermelho da primeira apresentação do Red Velvet pós o falecimento do Jo Hyun. Ela estava visualmente bem triste naquelas fotos e vários comentários massacrando a idol foram postados naquela época pelos internautas coreanos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No auge da popularidade do Momoland lá em 2018 com Boom Boom e Ban, muitos internautas coreanos e até internacionais fãs do Blackpink ficaram furiosos com a Nancy. Simplesmente por ela não ter sorrido quando o grupo da YG foi premiado no Music Core. No vídeo que rapidamente se espalhou e se tornou viral naquela época, a Nancy aparece ao fundo com um olhar sério enquanto o Blackpink discursava. O que levou muitos internautas a suporem que ela supostamente não gostava do grupo e estava demonstrando isso ao vivo. Chegando ao ponto em que algumas pessoas criticaram a Nancy dizendo que ela estava com ciúmes pelo Blackpink ter recebido um prêmio. Por outro lado, muitas pessoas tentaram defender a Nancy naquela época dizendo que ela estaria apenas cansada por conta das suas apresentações e que ela até mesmo sorriu ao final do discurso. Não é novidade alguma que a Coreia do Sul tem uma relação de amor, ódio e amor. E preconceito com idols estrangeiros. E a prova disso são as críticas que a Ningning do Expa sofreu. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, a integrante do Expa usou o bobo para expressar que estava feliz que a China, seu país natal, havia conquistado a sua primeira medalha. Naquele momento, havia uma pequena tensão entre a China e a Coreia, já que um atleta coreano acabou perdendo para um atleta chinês. Apenas essa mensagem, ainda escrita em chinês, foi suficiente para inflamar os coreanos que criticaram muito a Ningning dizendo que ela deveria voltar para a China. Em um dos cancelamentos mais ridículos que já aconteceram na história do K-Pop, o Shen do Exo virou alvo dos próprios fãs do grupo simplesmente por anunciar que iria se casar e ser pai pela primeira vez. Tudo isso começou lá em janeiro de 2020 com o anúncio da gravidez. Embora muitos o parabenizassem, alguns fãs coreanos pegos de surpresa pela notícia supuseram a ideia da sua celebridade favorita se tornar pai. Eles fecharam massivamente mais de 15 sites de fãs em protestos naquela época. Uma fã base conhecida como XOL Ace divulgou uma declaração exigindo que a SM Entertainment removesse o Shen do grupo. Eles alegaram que ele teria manchado a imagem do Exo e suas escolhas egoístas diminuíram a imagem do grupo. Na realidade, essa visão ruim foi predominantemente compartilhada pelas XOLs coreanas. Por mais que internacionalmente alguns fãs tenham ficado sim chateados com o Aido naquela época, muito mais pessoas estavam apoiando ele fora da Coreia. Pra piorar essa vergonha que as coreanas estavam passando, o protesto que elas tinham programado para fazer em frente da SM pedindo que eles botassem um Shen pra fora falhou miseravelmente. Contando com uma quantidade pífia de pessoas. Obviamente, a SM Entertainment manteve o Aido no grupo e apesar de todo o descontentamento dessa pequena parte do fandom, a maioria ainda apoia o Shen. E esse foi o vídeo, muito obrigado a você que assistiu ele até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí embaixo pra você receber todos os próximos vídeos que eu vou lançar. Além de deixar um like e um comentário também pra me ajudar na divulgação. É só isso e até a próxima! Tchau, tchau!